Sejam bem-vindos, hermanos e hermanas, a missão óculos de reposição no pesadelo, e com vocês, o hermano Gishuder, sou eu mesmo. Galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até aqui no térreo da torre do Bracken. E é só vocês virem até aqui nesse quadro na parede, e interagirem com essa carta dessa missão secundária que irei fazê-la, óculos de reposição. E nessa janela, é o recado dessa carta, óculos de reposição, dificuldade, modo histórico é um fácil, objetivo, só tem um só, vá até o apartamento de Kalik, e traga os itens necessários. Instruções, designado por Kalik, grande recompensa para um runner corajoso, sou eu mesmo. Tenho vários itens importantes que precisam ser recuperados no meu apartamento na estrada Eve, venha me ver para mais informação. Kalik, recompensas, irei receber 3.500 pontos de XP, vezes 1.2 pontos de XP a mais, por eu estar usando a skin Guerreiro Invernal. Irei receber também essa miséria, essa micharia de mil conto em dinheiro. E agora é só aceitar, e bora lá. Galera, o Kalik é esse cara que está sentado aqui. Após, galera, vocês terem aceitado essa missão secundária, é só vocês virem aqui na aba missões, e selecionarem ela. Ela está bem aqui, óculos de reposição. Atualizou a tela, e o objetivo, fale com o Kalik. Ei, eu vi sua mensagem no quadro de avisos. Ah, você é um runner? Ótimo. Aquele idiota do Dawood sentou em cima dos meus óculos no refeitório, e agora não enxergo nada. Como vou ajudar o Alf, se não consigo ver nada? Eu tenho outro par no meu apartamento. Não é longe, mas eu não posso ir desse jeito. Quer mais alguma coisa de lá? Sério mesmo? Você faria isso por mim? Obrigado. E, ah, mais uma coisa. Então, nós queremos fazer uma pequena horta na cobertura, pra não acabar morrendo de fome. Mas ninguém sabe exatamente como fazer. No meu aniversário, eu ganhei um livro de jardinagem, nunca li. Chama-se Cultivo de Hortaliças para Idiotas, ou algo assim. Deve estar em uma estante, mas sabe, talvez você tenha que procurar. Objetivo, atualizou? Agora são dois? Vem cá, tenho um negócio especial pra você. Opa, tem mesmo. Facão Zebra, de nível laranja. Comprei. Não preciso mais comprar armas de fogo. Já tenho, acho que eu queria ter. Vou craftar. Essa arma. Você não vai encontrar melhor negócio em toda a Haran. Vou colocar o Berserker. O Executor. O Pladino. Pronto, a arma ficou com 2.134 de dano. Que beleza. Fiquei com mais uma arma boa. No estoque. Lembro. Eu estava aqui, ajudei a construir. Aham, tá, né? Oh, caô. Não. Me amarra esse movimento Pra ele agarra na beirada dessa forma Ai, praga Pragas Tinha que acertar um Ai, tem outra praga aqui atrás de mim batendo Ai, dá a cabeça, isso Ai, acertei o cadáver Isso, dá, manda a capoeira Toma, desvia agora na capoeira, vai É só sair de área segura Que essas pragas Aparecem Vem Vem Tô esperando Não morreu, desgraça Agora morreu Vai levantar não Ai Vai estamina, representa Ai morreu Morreu com chute Vagabau Pegar meu machadão de volta Levou meu machadão Ai No crânio dela Já tinha luteado Ah, faca Vão me camuflar de novo Vão me camuflar de novo Nada E sempre por trás Minha covardia Ai não Vamos gastar arma não Tá tão fácil de matar Vão me camuflar de novo Olha a encenação Ainda vou picar tua cabeça Toma Ai morreu duas vezes Nem precisar ter usado a camuflagem De novo Que eu vou entrando na água E vou perder a camuflagem Eu já uso meio que automaticamente É o costume de usar a camuflagem Pegar esse air drop A casa aí fica bem ali em cima, galera Aquela lá, ó Quem não tiver o gancho É só subir por aqui Opa Bom sírio E agora essa miséria É nozes Ei Nem precisei De trancar a porta O engraçado, galera Que quando a gente vem aqui Sem fazer essa missão secundária Ao interagirmos com essa porta Ela fica trancada O personagem Ele só coloca a mão A mão, né Esquerda Na maçaneta Tenta abrir Não consegue Porque a porta Ela fica trancada E agora Eu abri Como se ela estivesse Já estivesse aberta Só tem como entrar Para poder encontrar o livro E o óculos O óculos Fica dentro dessa bolsa Aqui, ó Já completei um objetivo Falta outro E o segundo objetivo Ele está dentro Dessa outra porta Atrás dessa porta No cômodo Que tem ali Aqui tem um livro Mil e uma receitas Com animais atropelados Já deixo logo aberto Ele disse que estava Numa estante O livro É aquele ali, galera Esse aí Mas vamos pegar os demais Para vocês ouvirem Cada coisa que o Coen fala Sugando ferimentos No peito E você Lições de Natal Death Metal Que porra é essa? Olha a boca Coen, seu desbocado Manual do usuário De DVD player Até é normal Dicas fáceis Para conseguir garotas Hum Interessante Sonho molhado Primeiro romance Para encanadores Credo Põe credo nisso Tem uma chata De zumbi aqui Item colecionável Como ser atraente Depois dos 40 Faça você mesmo Máscara de cavalo Então 2013 Festival dos bundões Ótimo Nossa Da semente a comida Um guia fácil Para jardinagem De hortaliças É esse mesmo Vocês já ouviram Né, galera Uma coisa Pior do que a outra É um livro, né Pior do que o outro Opa Um evento Não 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 quer outro abraço Não Vai pra lá Ai Essa bosta Não Tem É o guia shooter Ajuda Chegou Já Toma Caramba Achei que eu ia morrer Valeu Cara Como que tu ia morrer Isso tá ai dentro Lugar fechado Os zumbis Não entram ai Sua besta Passou de meio dia Não Vende essa faquinha E os itens valiosos Também Toma eu Carique Você pegou os óculos E o livro Ah Fantástico Santo Deus Meus óculos estão imundos O que você fez com eles Deixa pra lá Não importa Vem cá Deixa eu te dar algo Pelo trabalho Ainda é reclamar Peguei a mixaria Que me deu Ainda é reclamar Pelos óculos Estarem 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 Que óculos É um só Estar Sujo Como se fosse eu Que tivesse sujado ele Galera Essa foi a missão secundária Óculos de reposição Que joguei E a finalizei Vou encerrar agora E voltarei em breve Na próxima missão secundária De outra Gameplay Até lá Me corrigindo galera Em outra Gameplay Melhor dizendo Agora sim Vou encerrar Me corrigindo Tchau Tchau Obrigado.